O seu doutor, o senhor, viva aí na mordomia No luxo da boemia, carro em porta de mansão Mas nunca conheceu, não, como é nosso viver Venha pro senhor saber o que é nosso sertão Aqui se tem tradição, nossa festa popular Vocês querem acabar o que há cem anos surgiu Pelo país se expandiu, mesmo um pouco divulgada Meu Brasil sem vaquejada, vai deixar de ser Brasil Na televisão civil, vocês alegram o maus trato E sem conhecer os fatos, botaram em votação Vaquejada sim ou não, agindo com prepotência Mude de opiniões, não destrua o Nordeste Já que vocês não investem, nós pra vocês tanto faz Junto com Deus somos mais Acaba essa lei errada Deixa a nossa vaquejada E a gente vive em paz Jodibol Jodibol